E aí Ei amor, vamos viajar Tira o sapato e vem pra cá torrar Nossa grana embebida, gasolina andar Sem foco, sem lugar Só pra te fazer feliz, te fazer gargalhar Vamos esquecer do mundo e pensar Que por um instante só existe eu e você aqui Agora faz sentido Paulo, a senhora tem visita Pode ir, Dalda Com licença Pode ir, Fernanda Obrigada Eu quero as mãos de volta Eu não vou devolver as suas vãs Cadê o dinheiro que você me deve? Alguém me denunciou A documentação da loja não estava em dia Eu tive que dar uma grana na mão do fiscal Que pena Porque eu quero meu dinheiro todo Sem dinheiro não tem vã, entendeu? Eu te pago metade de hoje E depois eu te dou o resto No máximo em dois dias eu te devolvo tudo, eu juro Marcela, não tem negócio trato é trato As vãs só saem daqui quando você me pagar o que deve É todo o meu dinheiro ou não é nada Você entendeu? Por favor Eu faço o que você me pedir Te dou mais dinheiro se você quiser Me ajuda O meu negócio depende disso Com as duas paradas eu não tenho como pagar ninguém Eu coloquei todo o meu dinheiro nesse negócio Você não tem coração? Coração é coisa de gente fraca Eu tô te pedindo Por que é que eu ia te ajudar, hein? Me diz Você entra aqui na minha casa Botando banca de boazinha Esculhambando comigo E ainda quer que eu te ajude? Por que é que eu ia fazer isso? Queria ver se fosse um dos seus empregados Que você trata como escravo Se ele não te desse o dinheiro que você combinou O que é que você ia fazer, hein? Você tá falando isso porque nunca teve que trabalhar pra ter dinheiro Recebeu tudo de uma beijada do seu pai Você não sabe o que é passar fome Você não sabe o que é trabalhar duro E agora quer ganhar o seu dinheiro dessa forma É que eu já ouvi besteira demais por hoje Quer saber de uma coisa? Eu quero o meu dinheiro todo Você tá sendo baixa Eu só tô seguindo o seu exemplo, querida Você pensa como pobre Aliás, você é pobre E isso nunca vai mudar Um dia você ainda vai me procurar e pedir ajuda E quando esse dia chegar Eu vou virar as costas pra você Assim como você virou pra mim E eu vou ficar feliz Muito feliz de te ver na pior Então aproveita bem o seu dinheiro Porque não vai durar muito tempo Eu vou me encarregar disso pessoalmente Vou fazer você perder tudo A sua vida vai virar um inferno Sai da minha casa Sai da minha casa agora Dalva! Dalva! Dalva!